E bom dia, bom dia, diretamente da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, meio do nosso Brasil. Que tal você conhecer um hotel incrível chamado Malaimansu Resort? Um hotel pra família, com muita natureza, com muitas atividades e pra você relaxar. Pra mim, uma surpresa e eu tenho certeza que pra você vai ser também. Fica até o final desse vídeo que vocês vão adorar tudo o que eu vou fazer por aqui. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Se não fez, não tá valendo. Vem comigo que você vai amar! Tchau! E olha o que está nos esperando. Gente, isso aqui é um quarto, um salão de baile. E você acorda e dá de cara com esse resort lindíssimo, com piscinas, campos verdes e esse lago incrível. Posso falar? Faz bem pro coração. E assim você consegue aproveitar todos os dias o lindo café da manhã. Aqui, o Malaimansu. Delícia, né? Olha que coisa mais legal. Isso aqui que é pra cadeirante. É uma rampa pra você conseguir entrar na piscina. Ah, muito top, gente. E essa piscina é muito linda aqui no Malaim. Uma aulinha lá de hidroginástica pra, ó... Uhul! Que bom, hein? A gente vai dar um giro agora em todas as habitações aqui dentro do Malaim. A primeira que eu tô vindo visitar são essas casas aqui. Não são casas... São casas boutique? Como chama mesmo? Esqueci. Casas boutique! Casa boutique. Sabe por que é casa boutique? Porque é uma casa e já com uma decoração mais top. Elas são bem afastadas e estão num lugar aqui incrível, com uma vista sensacional. Vamos conhecer? Gente, vocês vão maturar essa casinha. Ai, amo essas pias enormes. Olha isso, tem fogãozinho, frigobar, uma cozininha completa. Fui num quarto, tem outro. Então, pra uma família, sensacional. Ai, olha isso! Gente, tem um jacuzzi. E, ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eles têm o maior sistema de irrigação da América do Sul! Olha isso aqui! Essa área imensa é toda irrigada. É demais! Pra você fazer os passeios aqui no Malay, você tem carrinhos próprios pra você fazer o passeio. Mas, se você tiver hospedado aqui nas boutiques, você pode chamar. Existem carros prontos pra levar você aonde você quiser. Que tal você ter um hotel inteiramente coberto por energia solar? Aqui, você tem, dentro do Malay, um campo enorme, com todos esses painéis solares. E o que é mais legal? O hotel é 100% abastecido por essa energia aqui. Não é demais? Isso é aquecer sustentável. Essa é uma das características aqui do Hotel Malay. Essa ponte é a maior ponte de madeira do Brasil. São 191 metros. E, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Toda a água de irrigação que é aqui é a maior irrigação subterrânea da América do Sul. Ela é feita, logicamente, com a água do lago, permitido pelo governo, pra poder fazer toda a irrigação aqui dessa propriedade. É linda demais! Bem-vindos ao meu Bangalô! Querem conhecer? Isso aqui é uma outra categoria de quarto, chamada Bangalô. Ela fica um pouco mais próxima, tanto do lago, quanto da sede, com um quarto só. Mas, vocês vão gostar do que eu vou mostrar, hein? Se você vem, você, seu marido, seu filho ou filhôs, quer ver que legal? Olha, isso aqui é como se fosse um sofacão. Pode dormir separado. Quer ver que legal? E ele tem a densidade, a mesma do colchão que vocês vão ter lá dentro. Então, isso que é muito legal. Então, todo mundo fica super bem acomodado. E aqui, dinheiro de pra todos, um só. Outra opção de Bangalô é um Bangalô com sala, cozinha e dois quartos. Então, você pode ter dois casais, você pode ter com seus filhos, enfim, sem ser um sofacama. Aqui também é um sofacama. Aqui elas estão montadas como cama de casal, tá bom? Mas todas as camas, elas se separam. Então, você tem outra configuração aqui nesse outro quarto. Então, aqui você pode juntar cama de casal ou duas camas de solteiro. Bom, né, gente? E eu vou sair, vou ter aquela vista que eu falei pra vocês. Vou ter de novo a minha churrasqueira. Posso ter minha mesinha, posso tomar meu café. Que delícia, hein? E aí, gostaram do hotel Malai Manso à noite? Não é lindo? Vocês viram essa piscina toda iluminada? Tem shows aqui, tem festa. Dá pra você se divertir muito, muito, muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje desse paraíso Malai Manso Resort aqui na Chapada dos Guimarães. Tchau! Eu te espero no próximo destino. Tchau!